Oi, minhas coisas lindas! Como é que vocês estão, hein? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como que iniciou a semana? Iniciou tudo bem? Tudo belezinha? Hoje vamos de caixa da Senhora Avon. Chegou a minha caixa. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Tem bastante lançamento. Aqui está a minha lindeza. Ai, que coisa linda! Inscreve, deixa o like se você é uma avonzeira. Eu sou uma avonzeira. Se eu não perco um vídeo da Senhora Avon, não se inscreve, minha amiga. Fica por aqui porque temos vários vídeos com a Senhora Avon. Então, sim, senhora. Temos aqui uma playlist cheia de vídeos com resenhas, de caixa, maquiagem, acabados, tudo! Skincare, tudo da Senhora Avon. Então se inscreve, fica por aqui. E bora, olha essa cartinha que está muito bem recheada. Hoje tem produtos meu e de uma amiga minha, da Aline. Beijo, amiga. Chegou suas coisinhas. Ela perguntou, Su, você está vendendo avon ainda? E amiga, vendendo, vendendo. Não vendo, não. Mas eu comprei umas coisinhas pra mim. Se você quiser, eu posso pedir pra você. Daí ela pediu umas coisinhas pra ela também. Então bora mostrar o que temos nessa caixinha maravilhosa. Bem, vou começar com esse lançamento. Comprei o saborete, porque eu amo sabonetes, né? E aí eu comprei. Que é o Atrativa e Deslumbrante. Olha isso, maravilhoso. Será que é gostoso? Acho que eu vou abrir aqui pra sentir com vocês o cheirinho. Tem a linha completa, body splash, óleo. Mas eu comprei o sabonete porque eu amo, né? Vamos ver. Ai, que delícia! Nossa, que delícia! Hum, acho que é o meu preferido, hein? Ele tem cheiro do... Ele tem cheiro do perfume 4A, o tradicional. Tá, tem sim. Tem um pouquinho de cheirinho dele, sim. Ai, que delícia! Eu amei, gente. Hum, acho que virou o meu preferido. Muito gostosinho. Adorei. É a caixinha que vem quatro unidades, ó, de sabonetinhos, que eu amo. Eu sempre tô comprando na Senhora Bom. E esse daqui, Atrativa e Deslumbrante, é lançamento, tá? Tem a linha completa. Esse também é um lançamento que eu vou testar hoje. Vou tomar um banho já já, vou pra igreja. E vou usar ele, que é o Desodorante Aerosol Antinansperantes de Melão e Pepino. Gente, será que isso daqui... Como isso é cheiroso? Pera, vou ver agora se isso aqui é cheiroso. Eu prefiro desodorante em creminho do que aerosol. Mas, é lançamento, a gente tem que testar, né? Deixa eu ver se é cheiroso. Tevei um susto. Ai, cheiro de melão. Hum, cheirinho de melão. Puro cheiro de melão. Nem dá pra sentir cheiro do pepino, só do melão. Ai, muito gostoso. Bem fresh, sabe? Lembrou muito o verão. Um cheirinho gostosinho, assim, fresh, de fruta. Hum, gostoso, gente. Muito cheiroso. Falar que ele dura 24 horas, né? Proteção 24 horas, zero álcool. Muito gostoso o cheirinho dele. Eu adorei, tem que ver se você segura o CCzinho, né? O importante é segurar o CCzinho. Ai, gente. Que coisa linda é essa que eu comprei, que eu não tô aguentando. Essa lata. Olha essa lata. Que coisa linda. Meu Deus. Tá dentro? Não. Que lata linda, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda. Olha essa cor. Que coisa linda. Vou fazer um vídeo organizando pincéis. Quero ver se cabe todos os pincéis aqui dentro. Mas olha como ela é linda. Gente do céu. Tava louca, né? Essa lata, olha. De uma latinha vazia mesmo, óbvio. Porque é que você tem que botar o quê? Os seus pincéis. Dá bom. Muito linda. Vou fazer um vídeo organizando aqui, arrumando bonitinho. Se cabe tudo mesmo. Adorei essa lata, gente. Essa é ela caro. Achei caro. R$25,00, preço da revendidora. R$25,00. Achei caro, bom. Achei caro, sim. Ah, tá. Comprei esse olhinho aqui que o meu acabou. Aquele olhinho de nutrição completa, que eu não fico sem. E o meu serum acabou. Eu comprei outro serum. Mas eu falei, ah, eu vou comprar o nutrição completa de novo. Porque eu também amo ele antes de secar o cabelo com a escova. O óleo de argã. É um dos meus preferidos. É ele e o serum, que eu adoro. E aí, comprei dessa vez o óleo de argã. Maravilhoso. Isso aqui é da minha amiga, da Lina. Ela comprou dois sabonetes da Clear Skin. Limpeza do esfoliante. Eita! Desculpa, amiga! Limpeza de cravo, sabonete de limpeza esfoliante. Isso aqui é aquele branquinho. Tem o verde, tem o carvão. E tem esse que é o branquinho aqui também, da esfoliante. Aí tava na promoção, né? Você levava dois, saia mais baratinho. Minha amiga pegou os dois, ó. Chegou, amiga? Vamos cá! Esse daqui já é meu. Esse daqui é meu. Comprei pras meninas. Que é o sabonete de limpeza extra forte. Esse daqui é o verde, entendeu? Esse daqui é o verdinho, ó. Que eu gosto muito. Aqui em casa o óleo é o carvão. Esse branquinho aqui eu confesso que eu não gostei tanto. Achei que esse daqui, o de carvão, resolveu melhor aqui nas meninas, sabe? Principalmente nas meninas que tão com a pele adolescente, né? Aquela pele que ainda tá... Aquela pele que tá fácil pra acne e espinhas. Então eu gosto mais desse verdinho aqui pra elas, tá? Aí eu compro verde e eu compro de carvão. Porque o de carvão elas também gostam bastante. Esse daqui é meu lançamento também. Sim, senhora! Spray facial. Ele é aquele fator solar em spray. Fator 50, olha. Vou testar com vocês. Tô fazendo uma rotina facial aqui. Tô testando ele pra gente saber como é que é. É em spray. Ele é a antidade. Tecnologia. Super power. Repair children. Shider. Shider. Não sei. Spray facial. Tô muito ansiosa pra testar esse daqui, gente. Porque parece ser bem fácil, né? Prático de usar. O que mais eu comprei? Comprei um esmalte. Olha. Voltei a fazer minhas unhas, né? Embora eu ainda não fiz essa semana. É preciso fazer. A gente tem muita preguiça. Esse daqui é aquele azulzinho, ó. E a Amy vai gostar dele. Porque a Amy tem uma festa assim, semana pra ir. Da prima dela. E o vestido da Amy é azul. Então ela vai amar esse esmalte. Olha que lindo. Ele é um azul, tipo fruta-cor. Sabe? Olha. Muito lindo. Da linha Fantasy. Mystical Fantasias. Essa cor aqui é a cor... Que cor que é essa? Azul místico. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Ah, esse daqui eu comprei pra atender. Sim, eu tava tendo muita dificuldade em desenhar sobrancelhas mais claras. E eu comprei esse gelzinho aqui, ó. Da Avon, que eu amo. Eu tenho da minha cor do castanho escuro. Só que esse daqui é o loiro, tá? Eu comprei o loiro pra testar nas meninas. Porque eu tava tendo dificuldade, gente. De chegar num tom. Esse daqui é bem clarinho, ó. Tá vendo? Ele é meio marrom, ó. Então eu acho que esse daqui vai dar certo. Nas minhas clientes aí. Loirinhas. Ai, tava tendo muita dificuldade. Espero que dê tudo certo com esse daqui. E esse gel é muito bom, né? Vídeo resenha dele aqui no canal. Por sinal, é um vídeo muito famoso. Com muitas utilizações. O pessoal ama esse vídeo. Esse gel delineador para sobrancelhas. Uma pastinha pra sobrancelha. Ai, comprei, amiga! Comprei... O que eu comprei? A base serum. Tem vídeo dela aqui no canal, tá? Tem um vídeo completo testando ela. Mas eu não tinha comprado a bisnaga, né? Eu comprei a amostra. E agora eu comprei a bisnaga. Muito linda! Olha só! Vou testar ela hoje. Vou tomar um banho, vou fazer uma make. Vou testar ela. Testar não, né? Porque eu já testei. Eu vou usar ela. Comprei mais um lançamento. Cara, quantos lançamentos! Esse daqui é o Super Choque Max. O berbelinho, ó. Que tá naquela linha, inclusive, de pra Natal. Não quis ir pra Natal. Aí eu peguei só a máscara. Super Choque Max. Por último, de produtinho. Esse daqui é da minha amiga. Ela comprou aquele Miracuticula. Aquele creminho redutor de cutículas, ó. De tiracutículas. Esse daqui, ó. Ela comprou pra ela. Pronto, amiga. Esses produtinhos estão aqui, tá? Vem a buscar. E toma um café comigo já, tá bom, minha amiga maravilhosa. Esse daqui é da minha amiga Aline. E temos aqui a campanha 03, olha só. Campanha 03. Que, inclusive, aqui atrás está o kit de Natal que eu falei pra vocês. Olha essa sombra. A máscara, a esmalte, o lápis, o batom. Olha só. Eu não me empolguei tanto com essa paletinha de sombra, não, gente. Vê o que vocês acham. Até porque, assim, eu tô quase comprando ela por conta de quê? Quero fazer uma make Natal aqui nesse canal. Então, eu acho que ela vai ser útil, né? Será que eu compro? Ó, tem um lançamento aqui de cara, ó. Love Gardens. Surreal, olha só. Quase eu comprei esse perfume no pré-lançamento, mas eu não peguei ele. Não vou sentir o cheirinho, porque vai que eu compro, né? Eu vou de primeira impressão. E aqui tem muitos kits de Natal, olha. Muitos kits para o Natal. Olha, para o seu pai, seu tio, seu avô, seu marido, seu namorado. Tem vários kitzinhos de Natal e bem bonito, gente. Bem legal. Gente, comenta aí embaixo. Me deu uma dúvida agora. Essa máscara de cílios, ela é lançamento? Comenta aí, gente. Eu tô achando que ela é lançamento só porque ela tá nessa embalagem vermelha. Comenta se é lançamento ou não. Um dos kitsinhos bonitinhos para a idade de Natal. Olha, gente, que fofo. Com assim, ó. Pra sua sobrinha. Gente, não. Ele só mudou de embalagem. Tá numa embalagem especial de Natal. Mas ela não é. Eu tô falando aqui, ó. Que a máscara mais vendida da Avon está numa embalagem especial. Então, ela não é lançamento, tá? Cancela o que eu disse aqui. Não é lançamento. Porque lançamento mesmo é essa sombra aqui, ó. Tá? Esse cesteto. Que eu tô aqui. Compro, não compro, não compro. Cestecite. Olha só. Muito linda. Ela tá caro, hein, gente? Tá caro. 74 reais. Sei não. Eu disse pra vocês, olha só. Fator Solar 50 Spray. Acabamento invisível. Não vou nem falar muito, porque eu quero fazer uma resenha com vocês. Mas esse produto aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. Esse aqui é esse. E nós vamos testar juntas. Quero ver se isso daqui vai ser mais prático mesmo na nossa vida. Também, minha amiga. Olha, linha atraente e deslumbrando. Olha só. Linha completa. Gente, ele é muito cheiroso. Mas, assim, muito cheirosinho, ó. E tem tudo. Uma delícia. Tô apaixonada nesse cheirinho. Sério, muito bom. Esse lançamento, minhas amigas, usando de casa. Eu coloquei no meu carrinho. Que é o Lip Tint Power Stay. Esse daqui, ó. Eu coloquei no meu carrinho. Não lembro as cores, mas eu lembro que eu coloquei dois deles no meu carrinho. E aí, vamos testar, né, gente? Eu não sou muito fã, fã dos batons da Power Stay. Mas há uma esperança para o ferido, né? Ah, esperança. Sabe quem? E não tem muitas novidades, não. Olha, tem um lançamento, edição especial. Olha, alguns batons com umas embalagens lindas. Que eu acho que eu quero só por causa da embalagem, porque eu achei muito bonita. Aqui uns esmaltes, ó. Com brilho, com glitter. Para o Natal, ano novo, né? Para as festas. Ô, minha amiga, não tem muita novidade, não. Não, 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 não. Não tem muitas novidades nessa campanha, tá? Na Vão Casa, acho que também não tem lançamento, ó. Porque a capa é a mesma, aqueles pratinhos coloridos, olha só. Então tá tudo ok. Então, minha amiga, esse foi o vídeo de hoje. Você gostou? Comenta aí se vocês gostaram, tá? Qual resenha vocês querem primeiro nesse canal? Embora isso daqui não é lançamento, ó. Não é lançamento, tá? Só mudou a embalagem mesmo. A embalagem especial, a embalagem bonita. Para as festas. Comenta se você gostou do vídeo. Vai no meu Instagram também, pra gente conversar bastante por lá. Eu vivo postando fotinhas, mini vídeos lá no feed. Então, se você gosta dessas coisinhas, vai no meu Instagram. Me segue lá, deixa um coraçãozinho na última foto, tá bom? Deixe o like do amor e se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Se você quer as resenhas. E pronto! Um beijo nesse coração lindo, cheiroso da minha vida inteira, que eu amo. A gente se encontra amanhã. Fala de graça, que amanhã estaríamos juntas aqui novamente, tá bom? Um beijão, até lá.